Rafa, mas eu nunca tenho tempo. Ai, Rafa, dá uma preguiça, né? Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Organize Sem Frescuras. E hoje eu vou dar algumas dicas pra facilitar a sua vida, pra facilitar a limpeza da sua casa com pouquíssimo tempo. E sabe o mais legal? Você vai aliar essa limpeza com cuidados de beleza. Como isso? Assista o vídeo até o final que eu vou te contar. Vocês perguntam muito como que eu consigo ter tempo pra tudo, né? Tempo pra cuidar de mim, tempo pra limpar a casa. A dica e o segredo é você priorizar o tempo. Enquanto você faz uma coisa, você pode já fazer outra. Isso em tudo na sua casa, em todas as tarefas. Não dá pra ficar parado. O lema é não ficar parado e se propor a fazer a coisa acontecer. Uma dica que funciona muito aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês, pra vocês fazerem um mix dois em um, beleza? E limpeza, que dá super. Hoje é um dia que eu vou fazer hidratação no meu cabelo, usando aquelas máscaras de cinco minutos. Eu faço isso, assim, com muita frequência. Enquanto a máscara age nos meus cabelos, eu vou limpar o box. E vou provar pra vocês que dá pra você limpar o box em cinco minutos. Durante o tempo que a máscara age nos meus cabelos. Para eu ganhar ainda mais tempo, eu já trago aqui no banheiro uma cestinha com os produtos e utensílios que eu vou usar na limpeza. Baldinho de pipoca. Ele é ótimo pra você enxaguar o box. Tem escova. Esponjas. Nesse caso aqui, eu vou usar essa esponja branquinha, que se chama esponja mágica. Ela é ótima pra ajudar a remover as manchas. E você encontra facilmente em lojas de utilidades. Rodinho. Sabe aqueles rodinhos de pia? Eu já gosto de deixar dentro do box, penduradinho ali. Pra depois do banho, eu já passo no box ali, pra tirar o excesso da água. Isso evita que o box fique manchado. e deixa o box limpinho e sequinho. Um borrifador com vinagre branco de álcool. Ele é ótimo pra desengordurar qualquer superfície. É um produto natural. E se o box estiver muito sujo, eu vou usar um produto desengordurante. Então agora eu vou lavar o meu cabelo, vou passar a máscara. Enquanto isso, eu já vou adiantar a limpeza do box. Acabei de passar a máscara no meu cabelo. E vou deixar então 5 minutinhos. Vocês que perguntam muito a máscara que eu uso, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu uso um shampoo e uma máscara da Kerastase. Principalmente quando eu faço mecha no meu cabelo, que abre demais. Então super hidrata. Mas eu sou super fã de máscaras, qualquer tipo, de 3 a 5 minutinhos. Eu não uso condicionador, eu uso máscara no lugar. Por isso que eu deixo o meu cabelinho hidratado sempre. A primeira coisa que eu faço é borrifar vinagre branco de álcool em todo o vidro do box. Depois eu pego a esponja branquinha, a esponja mágica, mas você pode usar qualquer esponja não abrasiva, que são aquelas esponjas que não riscam. Aí é só colocar um produto desengordurante da sua preferência. E aí eu vou espalhar em todo o vidro do box. Enquanto eu deixo esses produtos agirem no vidro do box, eu vou pegar uma escovinha. Aí você pode usar a escovinha que você tem aí na sua casa. Eu vou usar essa daqui com cabo, que é bem fácil de usar. E nessa escovinha você consegue colocar o produto dentro. Daí você só aperta e passa. Eu já passo aqui no azulejo, no rejunte. Depois eu deixo aguardando ali um pouquinho. Enquanto isso eu já pego o baldinho da pipoca, pequenininho, que é bem prático. Já vou encher com água morna. E aí eu só vou jogar ali no vidro pra tirar o excesso dos produtos. Pra finalizar eu vou pegar o rodinho da pia, esse rodinho maravilhoso. Eu passo tanto no azulejo quanto no vidro do box. E eu deixo secar o box naturalmente. Pra isso é só abrir a janela. Essa limpeza durou 5 minutos, porque meu box é grande. Se teu box for menor, vai levar menos tempo ainda. Agora, se seu box tiver muita mancha, e se você tiver um tempinho extra, você pode acessar esse vídeo que eu vou deixar no card, que tem 3 diquinhas pra você limpar o box do seu banheiro. 3 ideias diferentes. Então acessa esse vídeo aqui, mas só pra adiantar, você pode passar bombril, aquelas palhas de aço, no box seco, extremamente seco. Você passa ali e ele super ajuda. Depois é só você enxagar o cabelo. Aí eu já tiro todo o excesso do produto no piso. Borrifo o produto desengordurante. Pega uma escovinha ali, enxago e pronto. Cabelos hidratados e box limpinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pra vocês verem, gente. É pra provar mesmo que dá pra você aproveitar e priorizar o tempo que você tem aí na sua casa pra limpar não somente box, mas qualquer superfície, qualquer cantinho, organizar. É só botar a mão na massa. Se você tiver mais tempo pra fazer a limpeza, pelo menos uma vez na semana, é bom você fazer aquela faxinona no banheiro, não só no box, como no banheiro todo. E mantém a limpeza aí toda vez que você for lavar o cabelo, passar até um condicionador, que leva três minutinhas ali como sugestão. É só você aproveitar o tempo, gente. E se você quiser ver mais vídeos com dicas express de limpeza, já curta esse vídeo aqui, que eu vou trazer vários outros vídeos comprovados no relógio, que dá sim pra você deixar a sua casa limpa e em ordem. Um super beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.